Música Oi, eu sou o David. Bem, a pergunta que não quer calar, David, como é que eu faço um sistema hidráulico? A gente já falou alguma coisa nas aulas anteriores, mas aqui nós vamos falar o seguinte. Começo por onde, David? E, amigo, em qualquer situação, seja arquitetura, seja estrutura, seja hidráulico, seja elétrico, seja mecânica, seja orçamento, seja lá o que for, você tem que começar preparando o arquivo template. David, arquivo template? Caramba! Neste curso, você já recebeu um arquivo template preparado, tá? Mas caso você não tenha esse arquivo template, porque você pegou essa aula da internet ou qualquer coisa assim, Amiguinho, é o seguinte, tudo começa nas famílias. O que alimenta o template são dois fatores importantes. Primeiro, esse, aliás, eu acho que vou fazer um outro curso de como fazer isso, tá? Mas veja bem, primeira coisa é as configurações das famílias de sistema. E a outra coisa é os componentes, tá? Que são famílias externas. Então, essas duas configurações é que formam um template bem feito, tá? Para MEP, para hidráulica, para esse curso aqui, é que a gente vai dar uma pincelada, vai começar a falar dessas famílias, tá? Primeira delas é esse vaso aqui, por exemplo, tá? E dentro do vaso, você deve ter um vaso normal, tá? Todo mundo tem vaso sanitário. Aí, o que vai acontecer? Eu vou editar ele aqui para a gente conhecer um pouco mais de algumas coisas importantes dele. Bom, esse é um vaso sanitário. Só que, gente, para o pessoal de hidráulica, para nós que mexemos e trabalhamos com a hidráulica, falando nisso, gostaria de apresentar o arquiteto Rodrigo Moreno, que está aqui ao meu lado. Fala aí, Rodrigo. Oi, eu sou o Rodrigo. E o técnico em edificações, especialista também. Os dois são especialistas no assunto, em BIM e em REVT, fazem parte da minha equipe. O outro colega aqui é o Diego Lopes. Olá, tudo bem? Beleza, eles estão aqui conosco, somando, ajudando para esse curso ser melhor. Às vezes, eu esqueço uma coisinha aqui, uma ali, e a gente está procurando a excelência no treinamento de tecnologia BIM, nas suas mais variadas traduções. Então, sempre que eu puder, eu vou trazer colegas, colegas aqui do escritório, colegas de fora, especialistas de fora, para melhorar a qualidade aqui do nosso curso, ok? Então, se eu esquecer alguma coisa, eles vão me ajudar, certo, gente? Isso, certo. Isso, é exemplo do que o Maxo fez aí um dia desse atrás. Gente, nesse cara aqui, você bate o olho logo, tem um vaso, e aqui, dois bilotinhos aqui, que eu chamo de bilotinho. Esses caras são chamados de conectores, meu irmãozinho. Esse cara é IPC, sacou? Importante para caramba. Você não pode esquecer dele. Porque, veja bem, o vaso não vai ser inserido porque vai modelar ou criar o projeto em BIM. Não, o vaso vai ser inserido pela arquitetura, ok? E, David, eu sou arquitetura. Ah, se você é arquitetura, irmão, use o vaso correto. Se não tem o vaso correto, cria esse vaso correto. Como é que faz para criar, David? Com inserindo nele os conectores, os parâmetros, as características, as informações que você vai precisar no seu projeto de hidráulica. A elaboração e a criação dessa família é essencial para que você não tenha problema na hora que você for modelar. A boa notícia é que você só vai fazer isso uma vez, ok? Ou então, liga para a gente, manda um e-mail e compra a minha que já está pronta. Beleza, vamos embora. Olá, vou voltar aqui com ele. Eu vou carregar esse cidadão, só que no outro projetinho que a gente já deixou armado aqui. Projeto 2, abri do zero, fiz uma paredinha, aloquei ele aqui. Está aqui ele. Vou para uma elevação. Eu acho que é a elevação 2 ou a elevação 1. Elevação 1, né? Deixa eu ver se é a elevação 1. Não, é a 2. Vou aqui na elevação. Não é a 2 também, é a 4. Eu quero ver isso, eu quero ver ele aqui. Lateralmente, tá? Faça em uma elevação. Evite usar o 3D para modelagem. 3D é visualização, planejamento, modelagem. Utiliza as vistas retas. Beleza. Como esse vaso já tem o conector, você simplesmente clica aqui nessa pecinha. E ele tem várias coisas, tá? Cliquei aqui. Virei para o lado, ele deu essa mensagem, tá? E, ó. Pronto, já fez. David, simples é simples assim, irmãozinho. Você clicou para cá. Essa é a entrada da água, sem sistemas ainda. Tá bom? A gente vai evoluindo no projeto, você vai entender melhor. Mas o que é fato é o seguinte, que você precisa entender. Olha isso. Tá? Já em 3D, tem a expressão gráfica em 2D também, ó. Ah, David, então, para que eu faça um projeto a partir do componente da família, no caso do vaso, eu preciso ter esses conectores na família. Muito bem, é esse o raciocínio. Você é inteligente para caramba. Meu irmão, preste atenção. Isso funciona só para vaso, David? Não. Para qualquer componente de hidráulica elétrica mecânica. Então, você tem uma bacia, uma bancada. Também tem que ter os conectores. Você tem uma luminária, tem que ter o conector. Você tem um ar-condicionado, seja o exaustor ou seja o condensador. Você tem que ter o conector. O conector é uma peça-chave para que você possa desenvolver as suas famílias e essas famílias apoiar o seu projeto no momento que você for modelar. Por isso, é tão importante. Já falou lá na arquitetura, já falou da importância dos equipamentos, das famílias, etc. Aqui no mundo B, essa mesma importância, você soma elas à inserção de elementos vinculados aos outros sistemas. Isso é BIM. Diga-se de passagem. Então, você prepara primeiro e depois executa a criação do modelo em si, do projeto em si. Ok? Entendeu? Então, essa aula é para que você entenda o seguinte. O conector é importante para caramba. É IPC. Memorize IPC. Importante para caramba. Ok? Fechou a importância aí? Beleza, Rodrigo? De uma família bem configurada, é importante salientar que ela vai proporcionar uma modelagem muito mais fácil e com uma qualidade muito maior. Pô, tá merda. Por isso que esse cara está aí, pô. Fala aí, Diego. Duvido falar algo melhor que isso. Tem que dizer também que o conector é muito importante para manter uma conexão com a tubulação. Para poder fechar um sistema, é preciso ter um conector. E a inclinação também é muito importante não esquecer, né? Pô, ele falou mesmo. A inclinação é importante, cara. Boa. Bom, é isso aí, gente. Bom, na próxima aula vamos aprofundar esse conhecimento. Você entendeu a importância. Agora vamos avançar com a próxima aula. Fechou? É isso aí. Valeu, gente. Tchau. Tchau.